O início do CD se confunde com o início também da área de logística. A área de logística era fragmentada dentro da empresa. Então, a área comercial fazia um pouco da logística, a produção fazia um pouco da logística, o financeiro fazia um pouco também. E o CD talvez tenha sido o grande emblema, o grande marco do início da área de logística. A logística é como se fosse uma balança. De um lado, a gente tem o nível de serviço e do outro, o custo. Então, o gestor de logística tem esse desafio de equilibrar esses dois pesos, esses dois pratos, para que a gente faça o melhor possível. Então, lá atrás, em 2016, quando a gente iniciou, eu diria para você que foi muito desafiador. O dia a dia aqui é muito dinâmico. A todo momento, como vocês estão vendo aqui, nós recebemos caminhões, contêineres. Ora a gente está recebendo carga, ora a gente está expedindo carga. E esses produtos, eles tanto vão para os nossos clientes, quanto para outras fábricas. O CD, ele serve como... ele é um centro de distribuição também para dentro da Moura. Então, a todo momento, a gente está recebendo carga e expedindo aqui dentro do Belo Jardim. São algumas centenas de produtos. Aí, quando eu estou falando tanto de produtos acabados, quanto de matérias-primas. Nós temos aqui tanto a linha automotiva, quanto a linha industrial. Então, daqui a gente manda produtos para a nossa rede Moura, Brasil inteiro. Nós expedimos também para exportação. Ou seja, daqui partem cargas para Argentina, Uruguai, Venezuela, Chile. Estados Unidos, a gente já mandou carga daqui também. África, ou seja, para vários lugares do mundo. Expedimos aqui para grandes montadoras como o GM, a Jeep, a Fiat. Outros grandes clientes como o Huawei, Ericsson. Todos saindo daqui. Então, todo produto acabado, de alguma forma, ele passa por aqui pelo nosso centro de distribuição. Nós temos mais de 80 unidades espalhadas pelo Brasil inteiro. São pequenos centros de distribuição. São da RM, da Rede Moura. E daqui a gente faz toda a comunicação com eles. Recebemos os pedidos de forma eletrônica. Eles implantam os pedidos. Nós recebemos de forma digital. E a partir daí, nós fazemos todo o processo até a entrega. Hoje, para você ter ideia, nesse mês em específico, nós estamos com praticamente 90% dos nossos pedidos atendidos em até 5 dias. Ou seja, da hora que a gente recebe o pedido até a emissão de nota fiscal, 5 dias. Então, esse movimento com a rede, essa comunicação com esses centros de distribuição, também é muito forte aqui. Eu diria que é o maior volume. 70% do que a gente embarca vai através desse canal. O grande diferencial que eu vejo aqui são pessoas. Acho que, em primeiro lugar, nós temos uma equipe bem engajada. Pessoas que eu vejo brilho nos olhos no dia a dia. O segundo aspecto que eu considero bem importante é gestão. Nós temos aqui, vamos dizer assim, um diferencial em gestão. Então, temos para cada posição dessa que você está vendo aqui, para cada palete desse, nós temos os dados que geram no sistema. Então, todos esses dados, eles são gerenciados aqui no dia a dia para gerar indicadores. E, a partir disso, a gente faz um forte trabalho. Então, primeiro pessoas, segundo gestão e terceiro tecnologia. Nós temos aqui o WMS, que é o sistema de gestão de armazém. E o WMS, eu diria assim, que ano após ano nós investimos forte em melhorias. Então, sempre que a gente identifica um problema, nós tentamos ir na causa raiz. Onde no sistema eu consigo a solução para esse problema? Então, a gente vai lá, resolve esse problema, e isso volta através de uma melhoria no WMS. Então, através dessa melhoria contínua, a gente tem garantido, assim, resultados cada vez mais estáveis. Eu me recordo, assim, no início da pandemia, rolou aquela discussão. Roda no roda, roda no roda. E, na época, eu até me arrepio todo, assim. Eu lembro de uma situação, assim, de que a gente começou a discutir aqui em equipe, né, e dizer assim, o trabalho da gente é muito nobre. A gente precisa levar essa bateria para que ela chegue no Brasil inteiro e atenda aquele caminhoneiro que precisa fazer uma entrega, aquela ambulância que precisa resolver a vida de alguém. E aquilo ali caiu a ficha, assim, para a gente de que é muito mais do que carregar um caminhão, né? Então, no final é isso. Eu acho que são pessoas, né, eu estou aqui, a gente está preocupado de fazer a etiqueta funcionar, o WMS, a acurácia da informação. Os operadores ali estão preocupados em carregar o caminhão, mas, no final, é gente que move gente, né? Então, a pandemia, ela trouxe isso muito forte. A gente viu caramba, bicho. É muito porque a gente pensa na bateria do carro ali, mas, poxa, é a bateria do caminhão, a bateria da ambulância, é a bateria que vai para um hospital, né? E a quantidade de ações também que a nossa empresa fez também aflorou esse sentimento que, assim, bicho, é muito mais. Então, na época, eu me lembro, assim, que pessoas que estavam em home office, pessoas que estavam aqui, estava todo mundo jogando duro para ver a coisa acontecer, porque era muito além do que emitir uma nota fiscal do que carregar um caminhão. As pessoas precisavam das baterias, né? Isso trouxe esse sentimento muito bacana. E aí 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 E aí